O chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jacques Wagner, falou com os jornalistas agora há pouco. Ao vivo do Palácio do Planalto, quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro-chefe do gabinete presidencial, ministro Jacques Wagner, disse que viu com naturalidade a decisão do PMDB de deixar a base de apoio do governo federal e agradeceu ao partido pela convivência nesses cinco anos e três meses dos dois mandatos da presidenta Dilma Rousseff. O ministro Jacques Wagner também afirmou que o PMDB saiu em boa hora para o governo federal promover uma repactuação com novos nomes, que devem ser anunciados até esta sexta-feira. Segundo o ministro Jacques Wagner, essa repactuação vai levar em conta a votação de projetos importantes no Congresso Nacional e a continuidade do mandato da presidenta. O PMDB tomou sua decisão, uma decisão rápida, e eu acho que foi bom que ele tomasse antes da votação que nós teremos pela frente. Repito, que dá oportunidade, desse ponto de vista foi positivo, que dá oportunidade para a presidente Dilma repactuar seu governo, não apenas para a votação que se aproxima, mas repactuar seus dois anos e nove meses que lhe restam. O ministro Jacques Wagner voltou a reafirmar que o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados representa um mau uso do princípio constitucional. As contas de 2015 da presidenta Dilma sequer foram apresentadas, muito menos apreciadas, menos ainda votadas e julgadas. Como, pelo que eu conheço da lei, o crime de responsabilidade tem que ser no mandato, o mandato dela começou em 1º de janeiro de 2015, então tudo que foi apresentado até agora é anterior. Então não sou eu, são inúmeros juristas, evidentemente que se encontrará outros, que dizem que esse é um impeachment sem causa. Por ser um impeachment sem causa, ele é um mau uso do dispositivo constitucional e, nesse sentido, ele é um golpe. Dissimulado, mas é. Jacques Wagner lembrou ainda que existem manifestações marcadas para os próximos dias contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Para o ministro Jacques Wagner, essas manifestações representam uma unidade na luta pela democracia e pela manutenção do roteiro da constitucionalidade. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações.